Eu, madrugada já me encontrei Você vai me abandonar Mas sinto que perdão o coração Não merece, eu fiz a ilusão agora Sou eu, madrugada já me encontrei Você vai me abandonar Eu sinto que perdão o coração Não merece, eu fiz a ilusão agora Sou eu Sou eu, madrugada já me encontrei Eu sinto que perdão o coração Eu sinto que perdão o coração Não merece, eu fiz a ilusão agora Se um homem que me engano Só sabe o que sofrer Que tem o que chorar Se o bando se acabar Eu sinto que perdão o coração 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 Eu sinto que perdão o coração